Eu encaro como se fosse uma final de Copa do Mundo, né, pra mim. Representar o Cruzeiro, um clube com 10 milhões de torcedores, com tantos títulos, com tantas glórias, não deixa de ser uma grande oportunidade. E como eu já conheço o Cruzeiro desde os 13 anos, não vai ser diferente pra mim. Estamos com alguns problemas, algumas situações, mas a gente tem que ir lá pra fazer o melhor e conseguir um resultado positivo. Olha, um ano de muito aprendizado, um ano muito difícil, né, tô no Cruzeiro desde os 13 anos, e pra mim foi o ano mais difícil desde esses 13 anos. Completo aí 11 anos já na segunda etapa da minha carreira no clube, e um ano já no profissional, né. E o desgaste foi muito grande, e eu tenho uma coisa a dizer, que a gente aprende mais nas dificuldades do que nas vitórias, né. Então foi um ano de um aprendizado muito grande pra mim. Convivi com alguns treinadores, né, cada um com uma metodologia de trabalho diferente, e isso traz uma experiência, uma bagagem muito grande de cada um que esteve aqui pra gente trazer pra carreira da gente, trazer pra vida da gente, todas as situações que foram vividas nesse, um ano de muita dificuldade. Então o aprendizado foi muito grande, e eu tenho certeza que as oportunidades elas estão aparecendo. É claro que eu sou um auxiliar fixo do clube, né, e friso isso. Não tenho perspectiva ainda de ser um treinador, né, na hora certa a gente vai declarar isso pro clube, mas primeiramente ainda sou um auxiliar fixo do clube, e ainda pretendo ser mais uns dois anos ainda, ou três anos, pra gente pegar uma experiência maior, e depois galgar alguma situação em termos de ser treinador. Então pra mim foi um ano de aprendizado muito grande, grandes treinadores, grandes pessoas, muita dificuldade pra trabalhar, né, a maior dificuldade que eu enfrentei no clube, que o clube tá enfrentando, mas sempre a gente aprende, aprende muito nessas situações. Não pode ser diferente, nós representamos 10 milhões de torcedores, cara, e eu tô no Cruzeiro desde 13 anos, novamente eu friso, e aqui é vitória todo jogo. Muitas vezes a gente quer transferir uma responsabilidade, ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, a gente não tem que transferir isso. A gente tem que saber que a gente tá no clube, que tem uma história sensacional, vai continuar sendo grande, vai obter grandes resultados ainda pra frente. Então, esse é o motivo pra mim ir pro jogo. Desde que eu cheguei aqui, e que eu estou aqui, estou vivendo, todo dia que eu chego aqui, eu me sinto preparado pras cobranças do clube, porque é um clube grande, nos dá quase todas as condições de trabalho pra gente fazer o melhor que a gente pode fazer. Então, não vai ser diferente. A gente vai lá pro Paraná com todas as dificuldades, mas a gente vai em busca de honrar a camisa do Cruzeiro, de representar bem o Cruzeiro, e de conseguir as vitórias, que é isso que o torcedor quer. É um jogo atípico, é um jogo que não tem valor nenhum em termos de tabela, mas pro meu íntimo e pro íntimo de quem trabalha aqui, tem que ser de ir lá pra buscar uma grande vitória, um bom resultado, e fazer o trabalho que a gente tem feito aqui com o Filipão, fizemos com os outros treinadores, em busca de resultados positivos. Essa é a minha perspectiva pra amanhã, de fazer um grande jogo, uma boa apresentação, e chance pra aqueles que vão estar jogando também. É claro que às vezes numa posição diferente, mas ser profissional, como todos foram profissionais aqui esse ano. Com certeza que a participação junto com esses garotos, eu creio que ajudou muito eles nessa transição profissional. Eu dei uma entrevista, se eu não me engano, quando a gente estava indo pra Taça São Paulo, que os garotos poderiam ajudar o profissional. Não seriam a solução do Cruzeiro. Nós teríamos jogadores aqui, bons jogadores, não craques, que precisariam de uma maturação maior pra envergar a camisa do Cruzeiro. E haja a ver que alguns conseguiram jogar, e começaram a evoluir com a questão do tempo. E tem alguns que ainda não têm a maturação realmente pra jogar no time titular do Cruzeiro. Então isso requer paciência, requer momentos de transição, que eles têm que ter uma base legal pra conseguir chegar num nível pra realmente absorver essa questão da grandeza do Cruzeiro, a pressão de jogar. E isso vai vir com o tempo, com a paciência, com o trabalho de cada treinador que vem. Não seriam jogadores que resolveriam a questão do Cruzeiro por causa dessa situação pela qual o clube está passando. Mas são bons jogadores. E realmente essa questão de eu ter vivido com eles na base e ter subido com eles ajudaram muito. A gente pega o Jadson, os outros atletas também, o Thiago, o Matheus Pereira, o próprio Paulo, Adriano, que já estava com a gente na base, subiu um pouco antes. Então por a gente ter esse conhecimento com eles lá embaixo e estar próximo deles, estar orientando. E aí vem os treinadores também e dão apoio. A evolução foi muito boa, pelo que a gente conhecia em termos técnico, psicológico deles lá embaixo. Porque totalmente, você jogar lá embaixo e jogar no profissional numa situação na qual o clube está passando. E pela grandeza do Cruzeiro. Então eu acho que foi de suma importância esse convívio com nós aqui, de poder dar um apoio necessário que eles precisavam também. E houve uma evolução, houve uma evolução nesses garotos e vão evoluir. Ainda tem garotos aí, igual o Stênio, tem 17 anos. O Paulo é 2002. Então são jogadores que ainda requer uma maturação para estar com equilíbrio para jogar no profissional.